Antigamente, eu só tocava Por diversão, ninguém ligava Agora enfim, olham pra mim Tudo mudou, num sonho estou Tenho essa sensação Tudo está certo então Aqui estou, sendo quem eu sou Sou tudo de mim, sei o que quero Lá sou eu, com muita emoção Brilho na escuridão Eu acordo com a luz da manhã A duquesa pergunta quando eu vou me consertar Eu sei que ela pensa que tenho sorte Mas princesas querem se divertir Nós, princesas, queremos só É só o que queremos Diversão Quando o dia real acaba Princesas querem se divertir Eu vou subir bem alto e assim eu sou Sem onde vou Estou no comando Em mim eu mando Pra ser assim Confio em mim Confio em mim Eu vou sair do sol Cantar com coração Aqui estou, sendo quem eu sou Com tudo de mim Sei o que quero Lá sou eu, com muita emoção Brilho na escuridão Outra vez 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 Princesas querem se divertir Oh, princesas querem se divertir Uma estrema em você Outra vez Qualquer um consegue ver Está na hora de nos mostrar E contar Sendo quem eu sou Dou tudo de mim Sei o que quero Lá vou eu, com muita emoção Brilho na escuridão Nós só queremos 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 As princesas querem se divertir Aqui estou Seu do que eu sou Seu do que eu sou Com tudo de mim Sei o que quero Lá sou eu Sou muito amor Brilho na escuridão Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez No meu Tchau, tchau.